Para se despedir de Regina Isabela, a pronta toda Alguém trocou essa tinta? Eu nem tenho essa cor Essa cor de cabelo? A minha cor de cabelo tá sabendo E nessa fuga O meu controle do portão, acho que tá maluco, eu não sei o que tá acontecendo É preciso muito cuidado Eu esqueci uma coisa, eu preciso voltar O quê? Não vai, é muito perigoso Nesta quinta, nove e meia da noite Cúmplices de um resgate Cúmplices de um resgate